De coxa por aqui, Coritiba, claro, não é segredo pra ninguém que ele, né? O Léo Gamalho é uma das principais apostas do Coritiba pra dar aquela reagida no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a má fase do time, o cara, o centroavante, tem marcado gols. Ele alcançou uma marca importante com a camisa coxa branca. Dono da terceira pior defesa do Brasileirão, 25 gols sofridos. O Coritiba, é claro, quer se livrar dessa marca negativa, mas confia no ataque pra compensar os números ruins. E é no ataque que reside a maior esperança coxa branca pra melhorar a campanha. O poder de decisão de Igor Paixão e os gols de Léo Gamalho. Tem sido as armas mais importantes do time. Às vezes é assim, às vezes sai ganhando, às vezes sai perdendo. O importante é reagir e tentar dar a volta pra cima do mesmo jogo. Artilheiro do Coritiba na temporada, o Léo Gamalho atingiu uma marca importante depois de balançar a rede contra o Juventude. Com 38 gols, se tornou o quinto maior artilheiro do coxa no século. Atrás apenas de Garrison, Marcos Aurélio, Rafinha e Kleber Gladiador. Eu só quero ajudar o Coritiba, só quero ajudar a equipe. Consegui ser feliz na finalização, o Paixão também deu um lindo passe. Eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Não vou colocar egoísmo ou ficar pensando nisso acima de qualquer coisa. O mais importante pra mim é a equipe. O meu interesse maior é ajudar o Coritiba. O desafio agora será o de buscar gols e pontos em dois jogos seguidos fora de casa. Flamengo em Brasília, Corinthians em São Paulo, missão dura para Léo Gamalho e companhia continuarem em busca da subida na classificação. Vamos dar uma olhada então, gente, rever esses números aí, porque não é qualquer um, né, que chega numa marca dessa, ó. Então o Carrison tem 72 gols, né, muito difícil de alcançar o Carrison, porque é realmente muito expressivo. O Marcos Aurélio, 53, Rafinha, 48, o Kleber Gladiador, 41 e o Gamalho chegou a 38 gols. Aí ele passou o Alex, calma galera, calma, o Alex tem 37 gols neste século, importante lembrar, depois de 2001, porque o Alex também jogou antes, marcou no século passado. Então o Alex tem 200 anos, então. O que que é? Como no século passado, quantos anos tem o Alex, meu irmão? No século passado foi até 2000, Manezão. Ah, não, pô, o Alex tá com 180 anos. A gente também viveu dois séculos, em dois séculos diferentes, só pra te contar. Nossa, cara, como passa o tempo, né, cara? Mas é isso, né, é isso, tá aí os números, então. Vamos acionar o dela de novo, né, porque hoje tem treino do Coritiba e vai dar pra ter uma ideia maior do que o Gustavo Monirico pensa pro jogo de sábado em Brasília com o Flamengo. Exatamente. Agora já tem desfalques, né, dela, pro jogo desse fim de semana. Sim, pois é, o zagueiro Henrique foi muito mal contra o Juventude, principalmente no primeiro tempo, foi criticado pela torcida, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e tá de fora da partida contra o Flamengo. Ali na zaga, não tem muita dúvida, o Monirico até já disse, o Guilhermo é que entra na defesa no lugar do Henrique. Aí tem umas outras possibilidades de alterações, o Porfírio, que tava com problema de uma pancada que havia recebido no jogo anterior, não enfrentou o Juventude. Ele tem tudo pra voltar e ser o titular na lateral esquerda contra o Flamengo e fica uma grande dúvida ali na posição do meia de criação, do meia armador ali no time do Morínigo, porque o Tony Anderson até ficou no banco no último jogo, não se firmou nessa posição ainda. O Fabrício Daniel foi utilizado ali, não deu muito certo, o Regis chegou a entrar na partida, o Robinho segue no departamento médico, então é ali no setor do meia pensador do time do Curitiba que reside a grande dúvida, o grande mistério do Morínigo. Daqui a pouco, tô indo lá pro CT do Curitiba acompanhar essa janela de imprensa com entrevista, a gente traz tudo amanhã aqui no Show de Bola. Beleza, Adelinho, bom trabalho pra vocês da tarde e até amanhã. É isso aí, o Curitiba tem que parar de tomar tanto gol, né?